Ok. Já está a gravar. Portanto, eu faço só uma pequena apresentação do Vítor, desculpem lá. Ele normalmente costuma fazer a apresentação dos conferencistas, e eu nomino a apresentação do professor Vítor Vera Jorge, professor emérito da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, professor de catedrática e emérito. Não sou emérito. Então, é, não é? Sou só professor de catedrática apresentado, não sou emérito. Pronto, e que apresenta da Sociedade de Porto, desde a antropologia e etnologia, não é? Nosso presidente, e que tendo muito, desde a arqueologia dos seus estudos da arqueologia e do megalítico até ao estudo da psicanálise, que hoje tem dedicado muito, um homem super dedicado ao estudo e curioso, gostava de salientar isto, e que hoje nos vai oferecer uma conferência sobre, de facto, esta relação entre os homens, a humanidade e os animais, não é? Entre os homens e o que é que é a humanidade, o que é que nos distingue, o que é que nos, o que é que nos, qual é a nossa diferença, dentro de uma discussão universal, hoje, de linha da frente da investigação, em que essa diferença, essa distinção não é cada vez mais tênue, ou é cada vez mais discutida, mas convém, de facto, discutir para saber se, o que somos, para onde vamos, principalmente para onde vamos, para onde vamos. Portanto, tem a palavra, Vítor. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou começar desde já a ler um texto, peço desculpa, mas é longo e, portanto, convém aproveitar o tempo. Eu dei-lhe um título um pouco diferente do que tinha inicialmente posto, e é este, o ser humano e os outros animais, um primeiro esboço, sobre alguns sintomas, do que julgo poder designar uma ideologia da horizontalização, típica do pós-modernismo, hoje em dia, dominante. E logo ao início tenho uma citação de um filósofo italiano que eu gosto muito, de Giorgio Agaben, cuja significação se poderá perceber melhor, desta citação, um pouco mais à frente, ou noutras conversas, e que diz, a humanização integral do animal coincide com uma animalização integral do homem. A Abrir gostava de dizer o seguinte, após consultar centenas de fontes da mais diversa preveniência, já há bastantes anos que me dica isto, que propõem as mais variadas, para não dizer desvairadas, perspectivas em relação ao problema animal, ou dos animais, como se queira, tenho a consciência de que o tema de hoje daria para um curso transdisciplinar de vários anos, a ser ministrado por muitas pessoas, sendo que sobre o assunto apenas se pode apresentar um conjunto de sugestões simplificadíssimas e muito discutíveis. Claro que hoje, como em todos os tempos, há um pequeno escolo de grandes pensadores muito dotados, mas que de facto abrem continentes novos, e há evidentemente toda uma chusma de exploradores, entre aspas, que vêm depois deles atrás a comentar, a acrescentar, a criticar, a produzir livros e mais livros, artigos e mais artigos, que são muitas vezes muito importantes e úteis, mas de facto frequentemente parasitam apenas os que são de facto fracturantes, pelo menos a meu ver. Há muito ruído, há que escolher um caminho com todo o risco envolvente, com todo o risco inerente. Por isso, e como esta palestra decorre do debate que houve no fim da interessante conferência recente da nossa amiga, colega e consócia Catarina Casanova, volto aqui a propor a ela e a outros empenhados nestas coisas, e desde logo ao meu amigo e vice-presidente da SPAI, Álvaro Campello, que se organize, quando possível, entre a SPAI, a ADCAP e um centro de pesquisa, um colóquio sobre a questão, com tempo suficiente para cada oradora ou oradora por si e com a assistência poder debater com calma e profundidade um tema que envolve todo o conhecimento humano, porque falar dos animais é falar do ser humano, tanto mais que este último, mesmo descido do seu pedestal tradicional e tentando evitar qualquer ideologia de tipo especista, valorização de uma espécie em detrimento de outras, como agora é correto dizer e fazer, ainda é aquele que pode organizar colóquios sobre qualquer tema, isto é uma ironia, entre todos os animais somos os únicos que podemos organizar colóquios sobre qualquer tema, incluindo os das outras espécies, ou sobre as outras espécies, mesmo na ausência de representantes destas na sala. A minha intervenção hoje tem, pois, como objetivo, de algum modo, contrapor-se à tese continuista, ou seja, a de que o ser humano, sendo diferente dos outros animais, é contudo um animal que deles se distingue apenas como qualquer outra espécie se distingue de uma qualquer outra. Pode referir-se a título de exemplo dessa tese, claro que evidentemente defensável e por muitos defendida, um livro do filósofo francês Jean-Marie Schaeffer, La fin de l'exception humaine, o fim da exceção humana, 2007, publicado pela Galimar, que expõe tipicamente essa perspectiva continuista, sendo que o seu autor é alguém de alta qualidade, especialista no domínio da estética. Ou seja, tratar-se-ia, entre o humano e os outros animais, de uma questão não de qualidade ou de natureza, mas de quantidade, de grau, ou se quisermos, de simples diferença específica, para esses autores que são continuistas. Uma abelha, um cavalo, um chimpanzé ou um homem, têm em cada um características físicas e comportamentais próprias, bem conhecidas, mas encontram-se todos numa continuidade evolutiva. São todos eles seres sensíveis, que podem, por exemplo, sofrer dor e outras sensações, etc. O que é, pelo menos para o cavalo ou o chimpanzé, indiscutível. E, em algumas visões, independentemente da sua complexidade maior ou menor, podem mesmo chegar a ser considerados, não apenas os animais, como objetos de direito, com o que evidentemente estaremos todos de acordo, que os animais devem ser objetos de direito, protegidos pelo direito, mas como sujeitos de direito. E, inclusivamente até, para alguns autores, ter subjetividade, ter consciência, etc. O que os introduz, pelo menos os que são mais semelhantes a nós, nomeadamente os estímulos superiores, ditos superiores, na esfera das ciências cognitivas e até no âmbito das ciências sociais dedicadas à chamada cultura. Hoje toda a gente quer inovar e introduzir surpresas, propostas inesperadas, ousadas, que vão numa lógica do cada vez mais longe, por vezes até um ponto de não retorno que nos parece absurdo. A determinada altura, haveria que travar tais modismos e verificarmos qual a verdadeira consistência do que se está a discutir, sempre abertos a uma pluralidade democrática de visões. Essa pluralidade é a riqueza da vida e do próprio saber. Seja como for, os animais, incluindo os animais de companhia, que proliferam e estão ligados a indústrias poderosas à escala mundial, refiro só que, segundo estatísticas, o mercado mundial dos animais de companhia envolvia em 2016 132 bilhões de dólares e até 2025 estimava-se então que chegasse aos 203 bilhões de dólares. Portanto, esta indústria, incluindo a da veterinária e tudo o que à volta dela gira, e são assim introduzidos na máquina biopolítica, através da veterinária, e os animais, estão cada vez mais no centro das preocupações sociais e políticas, quer do Estado, quer de inúmeros movimentos da chamada sociedade civil. Este é um tema que mexe com as pessoas. A minha ideia é de que, sendo um ser que evolui a partir das outras espécies, evidentemente, o ser humano apresenta também, em relação a elas, uma natureza diferente. Não pretendendo tornar-me vegan ou vegetariano, e, portanto, admitindo como inevitável e bom para a saúde o consumo alimentar de animais, não deixe de ter o maior respeito pela vida animal e de ter consciência, incómoda, de que os animais são alvo de uma violência diária tremenda por parte dos humanos, através da máquina produtiva instalada, e que são alvo de toda a casta de barbaridades. E, portanto, não deixe de estar atento ao que se convencionou chamar, no mundo anglo-saxónico, os animal studies, os estudos animais, muito embora o que mais me preocupa seja ainda o sofrimento de milhões de pessoas, de seres humanos, e só em segundo lugar a terrível situação dos animais, que é a outra face da insensibilidade e da agressividade sem limites, praticada contra humanos. Creio assim posicionar-me numa posição que, no meu caso, é materialista, crítica e não antropocêntrica, e muito menos humanista. Hoje em dia o humanismo é um daqueles conceitos tipo saco sem fundo, onde cabe tudo o que é politicamente correto, e que, se aplicados à realidade de hoje, me faz logo ficar de pé atrás. Quando ouço falar do humanismo, fico um bocadinho desconfiado. Mas esta é, como todos sabemos, uma questão filosófica, evidentemente complexa, e, portanto, sempre sujeita a debate, e, sobretudo, o que vou dizer não é mais do que um justíssimo pontapé de saída para esse tal interminável debate, esse tal colóquio que podemos vir a fazer, onde nunca serei eu a ter a pretensão de dizer algo de definitivo. O problema da relação do homem e do animal é dos mais intricados que se pode imaginar. Pode ver-se abordar-se de múltiplos pontos de vista, praticamente inesgotáveis, e, no limite, sobrepondo-se a toda a temática que nos interessa como humanos, das ciências às artes, do senso comum à filosofia. A começar por o ser humano ser um animal, devidamente catalogado, e em termos de evolução das espécies colocadas entre os mamíferos, e no interior destes, dentro dos primatas. Tudo bem, mas os problemas começam aí. Porque os animais podem dividir-se, pelo menos, em selvagens, subidomesticados, domesticados e animais de companhia, estes últimos partilhando a nossa vida privada. Para não falar dos enclausurados em jardins geológicos, usados em espetáculos, vítimas de toda a casta de explorações comerciais, de catástrofes naturais e até de guerras, etc, etc. Não restam dúvidas em ninguém de que os seres humanos têm sido, e são cada vez mais hoje, os animais mais abundantes e mais predadores, não só dos restantes animais, como de um modo geral do meio ambiente. Esta expressão meio ambiente não é até, talvez, a mais feliz, porque parece insinuar que nós existimos, ou outras espécies existem, rodeadas por algo exterior, que seria-se tal meio ambiente. Ora, em inglês, environment. Ora, sabemos que não é assim. Seres vivos e meio constituem uma unidade dinâmica, influenciando-se mutuamente, o que põe em causa ou complexifica a própria noção de adaptação. Na verdade, não existe primeiro um meio ambiente, uma natureza, e depois espécies que o povoam e se adaptam aos seus vários nichos. Não. Espécies vivas e nichos ecológicos são realidades em que se dão interações e influências, entre aspas, modificações em ambos os sentidos. O que acontece, e todos bem sabemos, é que o ser humano criou um meio ambiente particularmente artificial, que se pode tipificar na cidade, mas na verdade envolve tudo o que o rodeia. De facto, o ser humano é desde o Paleolítico Inferior um caçador-recoletor, quer dizer que vive da caça e colheita de diversas espécies, e que, desde esses tempos remotos, se diambula em função dos movimentos dos animais que se alimenta e que lhe servem para muitas outras coisas para além do alimento, e dos momentos do ano ou regiões em que ocorrem, em condições propícias à colheita, os elementos vegetais ou animais próprios de, ou mais fáceis de captar, em certos nichos. Por exemplo, neste último caso, moluscos, outros animais que habitam o ambiente aquático ou plantas que se dão bem em tais nichos, etc. A dieta humana tende a ser diversificada. Somos hominívoros. Não possuindo formas de conservar e transportar alimentos para além de certa escala, em tempo e volume, estes grupos mais antigos, estavam sempre forçados a manter uma baixa demografia e ou uma grande frequência de deslocações, pelo menos por parte de um certo número dos seus elementos, fisicamente mais capazes. Temos de nos lembrar de que o que hoje chamamos de esperança de vida à nascença seria, nessas épocas remotas, baixíssima. Portanto, tornou-se crucial o desenvolvimento das duas aptidões fundamentais, ou de duas aptidões fundamentais. Por um lado, o aumento da cooperação, portanto, a sociabilidade, a cooperação entre caçadores e recoletores, e, por outro lado, o desenvolvimento de técnicas de conservação que aliviassem a constante necessidade de procurar alimento. De facto, como a Alain Testard, que aliás esteve no Porto a fazer conferências na FLUPE, acentuou em 1982, num livro que me fascinou na altura, a descoberta de sistemas de armazenagem e de silagem foi crítica sob muitos aspectos para os seres humanos. O livro, de 82, e publicado pela Galimar, agora há uma nova edição já de 2022, chama-se Le Chassez Recuerre ou l'Origine des Inégalités, os caçadores-recolectores ou a origem das desigualdades. A simples ideia de caçadores-recolectores pressupõe uma enorme variedade de outras diferenças do ser humano em relação aos restantes primatas, mesmo aqueles que mais se aproximam dele em termos biológicos ou comportamentais, ou seja, os legalmente chamados grandes macacos, como gorilas, orangotangos e sobretudo chimpanzés ou bonobos. O homem é, como todos sabemos, um ser bípede, caminha sob os dois pés, o que está ligado a uma enorme quantidade de modificações comportamentais e de relação com o meio por oposição aos outros primatas, libertando os membros inferiores da locomoção pôde transformá-los em ferramentas ou utensílios extremamente diversificados, os quais, por sua vez, evidentemente, se encheram de próteses e de outras ferramentas que todos conhecemos. A biopedia permitiu ao ser humano transformações radicais no seu modo de vida em todos os aspectos que não vou aqui descrever e que são praticamente evidentes. A cooperação que já existia em primatas terrestres ou que pelo menos usavam menos o meio aéreo intensificou-se e o sistema nervoso complexificante-se em articulação com a ampliação da caixa cramiana e quase desaparecimento da arcada supra-aciliar permitiu o desenvolvimento da inteligência e toda uma nova interação entre os elementos do mesmo grupo, pois que sem essa interação e uma embrionária técnica o ser humano não podia ter sobrevivido. Ele era muito mais frágil fisicamente do que os seus competidores. A imagem de um homem moderno nada tem a ver com a de um australopiteco, apesar deste já ter sido um bípede há milhões de anos. Ou seja, o ser humano ou já não existiria há muito, aliás muitas das suas espécies extinguiram-se, como é sabido, só existe a nossa, ou, dadas as suas características físicas, estava para assim dizer condenado, conclusão retrospectiva, a criar e a desenvolver a técnica, a cultura, a sociedade, que nada tem a ver com as formas de cooperação que existem e a variadas espécies animais, as quais só por um transformo o turismo Há um ruído pedia a alguém que desligasse o seu o seu microfone. Obrigado. Ou seja, o ser humano ou já não existiria há muito, aliás muitas das suas espécies extinguiram-se, ou dadas as suas características físicas, estaria, por assim dizer, condenado, conclusão retrospectiva, a criar e desenvolver a técnica, a cultura, a sociedade, que nada tem a ver com as formas de cooperação que existem em variadas espécies animais, as quais só por antropomorfismo se podem chamar sociedades. Contudo, o que isso implicou não só de autoconsciência como de inconsciente, ou seja, produto da natureza, da evolução das espécies, o ser humano é todavia dotado de espírito e esta palavra é usada de forma intencional, visto que é hoje pouco utilizada, mas que me parece importante, e que nenhum, porque se fala muito de mente e nunca de espírito, e que nenhum outro animal até hoje demonstrou possuir. Há muitos comportamentos comunicacionais de construção de abrigos, de preparação de alimentos, de cuidado de crias, etc, etc, em numerosas espécies, que não são nem inferiores, nem superiores, umas às outras, nem em relação aos humanos. Isto é importante. São diferentes, são simplesmente diferentes. Aliás, não temos de nos orgulhar muito, como homo sapiens sapiens autodesignados, das nossas superioridades, entre aspas, em relação aos restantes animais, pois que a par do desenvolvimento de muitos aspectos positivos, também gerámos outros, que nos pratos da balança pesam bem negativamente e são do conhecimento geral, nomeadamente, a nossa capacidade de matar de forma massiva e muitas vezes gratuita. Algo se estava a acrescentar com as primeiras formas de cultura que se manifestam através doquilo que chegou até nós, portanto, objetos talhados, nomeadamente objetos talhados que muitas vezes já revelam uma capacidade de organização da matéria de forma simétrica, que é quase do domínio da escultura, como no caso dos bifaces achiolenses, do achiolense, do paleolítico inferior, Algo se estava com isso já a acrescentar ao puramente funcional. Muitos desses objetos não têm até grande funcionalidade, como acontece, aliás, depois no Paleolítico Superior, com algumas das peças do solutrense que são puramente brincadeiras, que o ser humano fazia, ou seja, obras de arte, se quisermos. Algo se estava a acrescentar ao puramente funcional, ideia que hoje tanto domina a sociedade de consumo em que vivemos. Hoje em dia, as pessoas perguntam logo para que é que isso serve. Ora, essencialmente aquilo que é o humano é mais provavelmente caracterizado de não servir para nada, não é? Aliás, é isso até que nós vamos sempre visitar quando vamos a qualquer lado. São museus, é património, é aquilo que já não serve, mas que serve de uma maneira muito mais profunda e importante para a nossa própria felicidade. Portanto, observou-se, evidentemente, muitos comportamentos interessantes em símios ou até noutros primatas. E tudo isso e muito mais é um contributo precioso da primatologia, que de maneira nenhuma estou aqui a diminuir na sua enorme importância. Mas, já sabendo que vou ser acusado de logocentrismo ou de antropocentrismo, numa época em que a devolução pelos animais se tornou um tema político e parecendo retomar antigas tradições religiosas, algo de intocável, de sagrado, atitude coetânea da consciência que temos do mal que provocamos aos outros animais, gostaria de afirmar o seguinte, muitos animais têm voz, já vamos ver à frente outros problemas relacionados com a questão da voz, evidentemente que comunicam entre si das formas mais variadas, emitem sinais de todo o tipo conforme as espécies, mas não falam propriamente, não possuem uma linguagem articulada, simbólica, e esse aspecto faz toda a diferença. Não só não se enunciam individualmente como eu, não há nenhum animal que diga eu, ou que emita qualquer som que nós consigamos compreender que ali está representado um sujeito a dizer eu na primeira pessoa, tal como referiu Jacques Lacan, não conseguem fingir que fingem, essa subtileza está-lhe desvedada. Só o ser humano tem a capacidade de comunicação que é alvo dos estudos da linguística, só ele é um ser falado, mesmo antes de nascer, pelos pais, pela família, mesmo enquanto está no útero da mãe, e falante, depois de adquirir a capacidade de se exprimir individualmente e, portanto, de entrar dentro da esfera do simbólico. E como o mesmo Lacan demonstrou claramente ao longo do que o seu ensino, resultante de uma prática de uma pesquisa teórica em permanente reformulação, o seu funcionamento psíquico não é entendível, fora da lógica de um nó, um nó que articula três aspectos, o nó do imaginário, que tem a prende-se mais comum das imagens, com a captação de imagens, do simbólico, que se prende mais com a questão da linguagem e com a capacidade de formular isso já a um nível linguístico, e com um terceiro elemento que vamos referir, que é o elemento que Lacan chamou o real, e que não é simbolizável, é aquilo que está para além daquilo que nós conseguimos exprimir com palavras, daquilo que nós tentamos apanhar, digamos assim, de algum modo, de capturar, por exemplo, através da obra de arte. Mas precisamente porque qualquer artista está sempre a produzir novas obras de arte, é porque nenhuma obra de arte completou, ou chegou, ou atingiu esse tal real, não é? A essa tal fulfillment, ou perfeição, ou completude, que nenhum ser humano consegue sempre obter. Mas é precisamente por não conseguir obter que retrospectivamente ele é ser humano, e que pode constantemente ter o desejo de se superar. Portanto, esse nó que une os três elementos de imaginário, simbólico e real, é aquilo que Lacan, inspirando-se num brasão de uma família nobre do Renascimento italiano, os Borromeus, chamou Novo Romiano. Figura que inclui e articula as instâncias, portanto, como disse, do imaginário, do simbólico e do real. Estes três elementos não ocorrem cronologicamente na vida do sujeito, quer dizer, nós não começamos só pura e simplesmente por ver imagens, depois a seguir entramos na linguagem e ignoramos ou esquecemos as imagens, como todos nós sabemos somos todos seres extremamente atraídos por imagens, e também, evidentemente, o real é qualquer coisa que a partir do simbólico está sempre presente e que é um furo no próprio simbólico, que é qualquer coisa que perturba o nosso simbólico, ou seja, perturba, no fundo, o senso comum do dia-a-dia, não é? Quando encontramos qualquer coisa que nos surpreende, que nos traumatiza, que nos causa uma surpresa ou uma admiração imensa, quando vemos um filme fabuloso, quando ouvimos uma sinfonia, etc., nós contactamos aí diretamente com qualquer coisa que rompe com a cronologia, que rompe com o tempo, que é do domínio do Cairo, da cronologia, quer dizer, daquilo que interrompe o tempo e daquilo que nos transporta para uma dimensão ou outra, que é sempre indizível, que é sempre, que o Virgílio Ferreira chamava o espaço do invisível, não é? Porque a psicanálise lacaniana afasta-se completamente de uma psicologia evolutiva daquela que desenvolveu, por exemplo, o Jean Piaget e, portanto, não considera que as etapas do ser humano se desenvolvem dentro de uma progressiva evolução que vai desde o bebê até a idade adulta e por aí fora. E, por isso, a psicanálise não é, de facto, uma psicologia, nem é uma psicologia evolutiva. Todos os elementos que existem em cada momento recuperam e articulam os momentos anteriores da vida do homem ou da vida do ser humano. Apesar disso, podemos dizer que Lacan recorre à psicologia e à ótica do seu tempo para explicar a importância do estádio do espelho. O estádio do espelho é aquele momento em que o miúdo, a criança, que ainda não consegue formatar uma ideia do seu corpo como um conjunto, ainda não se sente um ser composto, não se sente, está apenas, digamos, reduzido a um conjunto de órgãos que por si próprios não podiam subsistir. Uma das coisas mais interessantes sobre o ser humano é que nós nascemos sempre prematuros, não é? Há uma neotonia no ser humano. Nós nascemos sempre prematuros o nosso cérebro só se desenvolve plenamente em muita da sua porcentagem após o nascimento, porque ele é tão grande que se continuasse a desenvolver-se dentro do útero o parto ainda seria mais impossível ou difícil ou doloroso daquilo que ele é, não é? Portanto, por um lado o ser humano desenvolve-se já fora do útero, ao contrário de muitas outras espécies, desenvolve-se naquilo que ele tem de essencial e por outro lado o ser humano vai-se subjetivar, vai-se constituir como sujeito primeiro que tudo através dessa tal imagem que ele vê no espelho e quando ele vê essa imagem no espelho ele mexe-se e a imagem do espelho também mexe e essa imagem devolve-lhe qualquer coisa e ele olha para a pessoa que o segura porque normalmente o bebê é nessa altura nem sequer se consegue manter em pé e a pessoa diz-lhe és tu e ele não entendendo ainda bem o que isso significa, não dominando a linguagem apesar de tudo percebe-se de que aquela imagem do espelho tem qualquer coisa a ver consigo portanto há aí qualquer coisa de embrionariamente simbólico embora estivéssemos ao nível do puro imaginário e do imaginário ainda não completamente constituído tanto mais que aí se dá um primeiro trauma é que a imagem que o espelho nos transmite é uma imagem invertida lateralmente como sabemos se voltarmos um livro para o espelho temos que ler ao contrário portanto essa imagem é sempre uma imagem de um outro e os espelhos na vida humana vão-se depois reproduzir em cada pessoa em cada situação em cada rosto em cada coisa que vemos tudo são espelhos tudo são outros tudo são avatares desse primeiro grande outro ou desse primeiro outro desse primeiro contacto com a imagem estranha do outro essa aquilo que o Freud chamava familiaridade estranha não é há uma palavra alemã para designar isso em inglês é uncanny a experiência do estranho familiar que é a experiência originária do estádio do espelho claro que o estádio do espelho é também uma coisa mais complexa que isso porque o Lacan recorreu à ótica do seu tempo isto é muito difícil de explicar em poucos minutos mas utilizando um espelho côncavo e um espelho normal colocados numa primeira posição um vaso de flores invertido e umas flores fora do vaso ele apercebeu-se de que com a conjugação desses dois espelhos desde que o observador esteja num determinado ponto ele consegue ver por ilusão de ótica as flores dentro do vaso e o vaso em pé portanto isso é uma experiência da ótica completamente científica da ótica do tempo de Lacan mas também da nossa ótica de hoje não evoluiu nesse aspecto que mostra que toda a realidade é uma ilusão de ótica no fundo e a posição do sujeito a posição subjetiva resulta de uma ilusão de ótica evidentemente se nós fôssemos uma mosca ou se fôssemos um cavalo ou se fôssemos um cão ou até um gato não víamos a realidade como a vemos não é? portanto a nossa realidade humana é constituída a partir desse estado inicial estado inicial que nos permite começar a subjetivar começar o processo de subjetivação que é a base da formação do imaginário base da ilusão de ótica que começa muito cedo na nossa existência e na qual repousa um mundo humano feito de eus entre aspas que vivem e convivem necessariamente cotidianamente numa ilusão pré-freudiana porque lembramos que Freud foi aquele que disse que desalojou o homem o ser humano da sua própria casa o ser humano deixou de estar na sua própria casa e Lacan foi aquele que disse uma frase interessante eu sou aquele que leu Freud porque depois de Freud houve muitos que o desleram portanto com Freud cada um ou cada uma deixa de ser senhor em sua própria casa isso é absolutamente fundamental perceber isso isto é nós estamos colocados num campo óptico que nos subjetiva e a partir do qual estamos a ver a realidade segundo um ponto de vista necessariamente limitado isto é como se cada sujeito não tivesse inconsciente e fosse capaz de se presentificar a si mesmo era o que pensavam os autores todos anteriores a Freud à invenção do inconsciente de Freud julgavam estar presentes a si próprios e nós na vida do dia a dia ainda somos assim eu próprio aqui ao falar julgo que sou eu que estou a falar e que não é a minha voz que está a produzir este som mas de facto eu sou um certo modo um ventríloco eu estou a falar estou a ler um texto estou a falar não estou centrado em mim próprio aquilo que eu digo não sou eu o meu verdadeiro eu é um eu inconsciente portanto se tal acontecesse isto é se nós não tivéssemos inconsciente e se nós não tivéssemos a capacidade de compreender que o temos e de nos descentrarmos se cada um de nós não vivesse com as suas fantasias idiosincráticas não aprendesse a viver com as suas fantasias idiosincráticas quantas vezes segredos que não contamos a ninguém a própria realidade humana não existiria ou seja sem a fantasia ou o fantasma como se diz em psicanálise é a própria realidade que desfalece a própria realidade humana baseia-se na fantasia por exemplo se eu tiver um encontro amoroso com alguém e quiser com essa pessoa interagir sexualmente se eu não tiver uma fantasia e se essa pessoa também não tiver uma fantasia que permita a constituição da cena erótica nem eu me cito nem a pessoa com que eu estou se cita também portanto nós seres humanos estamos sempre pelo menos numa homenagem à cáterra quando estamos numa ação erótica numa cena erótica isto para dar uma imagem enfim que toda a gente compreende esta invenção de Freud estabelece um abismo entre nós e a natureza isto é que é importantíssimo perceber porque por muito que a gente se encontre numa continuidade com o mundo natural evidentemente e com os animais e que sejamos um produto da evolução não é nós temos um abismo há um abismo aqui um abismo que não conseguimos nunca cobrir como matar e esse abismo é um abismo produtivo não é um abismo em que nós vamos desfalecer mas a natureza evidentemente é uma abstração nossa de ocidentais muitos outros povos não concebem tal noção como daqui a pouco se tiver tempo referirei e este abismo instaura uma cesura um corte uma falha não só entre humanos e quaisquer outros animais como dentro de cada um de nós de cada ser humano que é um ser dividido descendido descendido entre quê? entre o seu eu consciente aquele que fala aquele que se exprime no dia a dia aquele que realiza as ações comuns e o do enunciado ou seja entre o ser da enunciação aquele que fala e aquele ser que fica no enunciado ou seja entre o eu consciente e o inconsciente porque aquele que fica no enunciado aquilo que eu escrevo entre aquilo que eu digo e aquilo que é dito entre aquilo que eu digo e aquilo que é escrito porque aquilo que eu escrevo nunca é totalmente aquilo que eu queria dizer por isso eu volto sempre a tentar mais uma vez mais uma vez dizer de forma mais perfeita aquilo que tentava dizer então há uma falha e é esse sujeito falhado atravessado por essa falha constitutiva que cada um de nós é e se expressa aliás na própria gramática não é? a própria gramática expressa-nos isso a partir daí com a aquisição da linguagem o sujeito articula os significantes reparem que o Saussure aquele grande linguista suíço dos inícios do século XX distinguiu entre significante e significado no signo linguístico só colocou o significado em primeiro lugar ao passo que Lacan fez a sua inversão disse não fundamentalmente o que nós fazemos é pronunciar sons e esses sons são significantes e esses significantes encandeiam-se de uma maneira sucessiva linear como carruagens de um comboio são metonímicos e só no fim de o comboio passar é que nós compreendemos que é um comboio assim como só no fim da frase é que eu compreendo o seu início se eu ficar só em meias frases ninguém entende o que eu digo portanto a compreensão humana como já é ele diria é sempre retrospetiva reporta-se sempre a este movimento circular retrospetivo não é de só se tornar inteligível aquilo que se completa ou se conclui através da frase através da linguagem através da articulação da chamada cadeia de significantes segundo leis da metonímia como já referi e da metáfora metonímia é uma linha horizontal em que nós podemos sempre vê-la como uma sucessão de significantes a mim por exemplo se o se o meu amigo Álvaro não me mandasse daqui a bocado parar de falar eu continuaria sempre a falar porque falar dá prazer não é o ser humano é um ser que procura prazer é o ser do desejo do prazer mas nós também podemos substituir cada um dos significantes dessa metonímia por outro e assim eu posso dizer a porta está fechada isto é uma metonímia é uma frase que tem sentido mas também posso dizer a janela está fechada e portanto mudei porta por janela aí estou a fazer uma metáfora estou a ir para o nível da metáfora estou a substituir porta por janela portanto é isto é a gramática é a aquisição da linguagem articulada que permite ao ser humano exprimir-se como um sujeito normal dentro das convenções da sociedade como diria o Derrida e o próprio um de seus discípulos aquele nosso colega da tecnologia que morreu há um ano creio eu agora esqueço o nome dele daqui a pouco já vem falava da gramaticalização nós estamos todos gramaticalizados nós funcionamos em função da gramática mesmo quando falamos nós já estamos a dizer frases como se elas fossem escritas nós somos seres da escrita a escrita é primordial aliás como Derrida acentuou porque quando eu digo uma frase para ela ter sentido ela pode ser escrita é uma frase com em princípio um sujeito um verbo um complemento direto um predicado etc porém em Lacan a instância crucial nem sequer é o imaginário que é fundamental nem o simbólico em que nós vivemos todos os dias e que integra o imaginário mas é o real que é o que escapa totalmente da captação pelo simbólico o que é que aprendemos em pré-história através dos estudos da chamada arte paleolítica percebemos perfeitamente o seu caráter altamente complexo nós identificamos de um certo modo sem poder decifrar com aquilo que está inscrito na arte do paleolítico superior desde há trinta e tal mil anos quer dizer os seres humanos há trinta e tal mil anos eram já capazes de organizar o espaço através da posição de símbolos pintados e ou gravados segundo códigos que usavam quer um certo figurativismo predominando a imagem animal num bestiário relativamente reduzido como sabemos essencialmente o auroque o cavalo o servídeo vários tipos de servídeos etc portanto um bestiário escolhido vê-se que esses animais não são representações de animais nem são produtos da caça ou animais que eram ali colocados para propiciar uma magia de caça uma uma produtividade da caça mas são símbolos aqueles animais são tão símbolos como são os símbolos que temos num templo cristão quando entramos não é? se vier um ser de outro planeta entrar e vir um sujeito humano com uma tanga atrapalha parte genital crucificado numa cruz não percebe nada daquilo e diz olha estes são malucos andam aqui a adorar um ser enfim humano a sofrer não percebem nada portanto a mesma coisa acontece connosco quando estamos perante a arte paleolítica de facto é um bestiário que está acompanhado de qualquer coisa que não é só realista mas é sobretudo uma imensa variedade de grafismos esquemáticos por cada animal por exemplo na gruta de Lascaux que eu tive a sorte de visitar a original porque na gruta de Lascaux existe aquilo que uma autora chamou Lascaux ou seja o Lascaux desconhecido porque as pessoas veem aquelas imagens maravilhosas não é turisticamente atraentes colocáveis em postais e não veem que os animais representados aliás de uma maneira extremamente hábil estão rodeados de uma miria de sinais simbólicos não é todo o tipo uns fechados cheios outros abertos uns em forma de traço outros em forma mais de círculo ou oval e que Le Rouen começou precisamente a tentar compreender e foi o primeiro a lançar a ideia deste complexo simbolismo trata-se de uma forma de inscrição simbólica inscrição simbólica que já há trinta e tal mil anos não é a nossa espécie realizou e na qual se afirmou completamente diferente de qualquer animal existente porque qualquer animal existente por mais comportamentos culturais que tenha e está de moda agora a falar nisso não tenha capacidade de fazer isto que eu estou aqui a referir que é qualquer coisa de extremamente complexo em suportes sólidos perduráveis muito importante se não crucial para os seus autores porque os autores faziam aquilo reparem que Le Rouen encontrou pinturas a um quilómetro da entrada de grutas nas quais muitas vezes que o Jean Vertu que era o fotógrafo dele teve que penetrar com máquinas fotográficas pesadíssimas e extremamente sofisticadas atravessando ribeiros subterrâneos portanto de grandes dificuldades quer dizer o ser humano em muitos sítios inclusivamente sabemos que penetrou uma vez fez as figuras e nunca mais lá voltou não é portanto trata-se de qualquer coisa que é uma inscrição uma inscrição de tipo secretismo que envolve um certo secretismo embora haja de facto a arte do Coa que é uma arte que nos mostra que o ser do Paleolítico Superior também se manifestou na inscrição da paisagem na inscrição ao ar livre de signos que é muito muito importante para a compreensão da complexidade destas pessoas dessa altura e podemos considerar isso já como uma espécie de protoescrita ou seja como um modo de fixar sentido através de signos segundo uma sintaxe altamente abstrata os que fizeram estas obras no chamado Paleolítico Superior sendo caçadores-recolectores pertenciam já a comunidades complexas no sentido cognitivo mas também de certo da organização social sendo presumível a diferenciação de estatuto de indivíduos que as compunham aliás os estilos reproduzem-se há estilos no Coa feitos em gravuras que são absolutamente idênticos a estilos feitos em pinturas por exemplo ou gravuras da gruta de Lascaux a uma distância muito considerável portanto há um estilo da arte há uma evolução dos estilos da arte do Paleolítico Superior na Europa Ocidental que é de facto qualquer coisa de assombroso portanto estes animais estes seres humanos especiais estes animais especiais foram capazes de começar a inscrever sentido não é a fazer uma protoescrita e a inscrever sentido dentro de espaços naturais quer ao ar livre quer no interior de grutas ou até em sítios recondidos ao longo da Europa Ocidental e durante dezenas de milhares de anos para além de terem sobrevivido adaptando-se a ambientes muito diversificados e inventando um instrumental bastante sofisticado já muito distante dos primeiros utensílios feitos a partir do talho de sejos voados a precisão e finura desses utensílios e a complexidade da sua cadeia operatória vai bem a par com o requinte da simbologia que deixaram gravada e ou pintada na pedra e com certeza conforme as de organização do habitat com crenças relativamente à vida e à morte lembremos-nos de que o homem é o único animal que sabe que vai morrer por isso Heidegger elaborou toda uma filosofia em torno do Dasein o Dasein é o ser humano que é o ser para a morte é o ser que tem a consciência da morte o que muda tudo e com narrativas relativamente às quais podemos pressupor uma grande riqueza conjugável com que observamos ainda uma vez mais na chamada arte que hoje chamamos arte do paleolito claro que o que estou a escrever são cenários traçados a grandes pinceladas que mais não procuram do que destacar algumas linhas de força com o fito de mostrar que não temos de nos envergonhar em reconhecer que o ser humano é diferente radicalmente das outras espécies isso não é nenhum tipo de especismo superior é uma constatação de facto tomadas em conjunto uma a uma e que isso não nos leva para visões espiritualistas criacionistas ou outras desse tipo obscurantista mas é o reconhecimento se quiserem materialista imanentista de que a matéria de que o mundo é feito tal como podemos tentar perceber através da física essa imanência pode historicamente dar origem a sistemas nervosos que fazendo parte da fisiologia dos seres são tão complexos que acabam por se dobrar sobre si próprios criando a autoconsciência e a partir desta a própria invenção do inconsciente trata-se de um salto qualitativo o que é extraordinário é que o sistema nervoso a determinada altura é a matéria se quiserem se tornou tão complexa que se tornou auto-pensante que criou o pensamento e um pensamento autoconsciente e ao mesmo tempo que criou a autoconsciência projetou imediatamente uma espécie de sombra que é o inconsciente porque nenhum indivíduo autoconsciente consegue viver sem inconsciente é essa a descoberta de Freud essa noção extraordinária vai a par com outro aspecto que a própria ciência moderna na sua procura da objetividade nos revelou é que há uma interferência inultrapassável do observador no observado há uma subjetividade um ponto de vista mediado mais ou menos pela técnica e ou pela tecnologia inerente a toda a objetividade toda a objetividade pressupõe uma subjetividade são dois elementos que estão em relação dialética e mais isso não é apenas resultado de uma incapacidade nossa epistemológica mas de uma característica ontológica da própria realidade esta realidade nunca é totalizável nós antes falávamos do mundo o mundo ou o cosmos nós hoje sabemos que os físicos da física quântica nomeadamente não têm essa linguagem porque é impossível nós totalizarmos não é a realidade inclusivamente vários físicos aquilo que eu entendo porque evidentemente não tenho conhecimentos matemáticos para entrar profundamente nessa área vários físicos dizem que nem sequer o espaço nem o tempo existem não é portanto fora do espaço e do tempo humano fora desta pequenina coisinha que está aqui assim a circular em torno do sol há milhares de anos em que um dia há de explodir ou há de acabar quando o sol também explodir existem aqui uns seres que muitas vezes julgavam que estavam no centro do universo ora o Galileu começou logo por mostrar e arriscou a sair à fogueira por causa disso que não depois veio evidentemente o Freud dizer que o ser humano também não está no centro de si próprio não é e evidentemente agora nós sabemos que a nossa própria visão da realidade por mais científica que seja é sempre subjetiva faz sempre parte do simbólico a ciência não faz parte do real não está ao nível do real a ciência está ao nível do simbólico a ciência é uma construção simbólica do ser humano por isso há uma história da ciência bem evidente e isto não desqualifica em nada a ciência apenas não a sacraliza é que no momento em que nós conseguíssemos totalizar a realidade e em que conseguíssemos abarcar a realidade e que a realidade fosse abarcável nós morríamos nós ainda existiríamos ficaríamos como deuses ociosos talvez o que é absurdo portanto não há conhecimento que abarque a totalidade da realidade e a simples intenção disso seria ridícula e mesmo caricata mesmo com um objetivo a longo prazo mas o conhecimento humano também faz parte da própria realidade um e outro estão em relação dialética que significa isso estarem em relação dialética não significa a salve tríade erradamente atribuída a Hegel e sempre a mesma vulgata que o Hegel dizia que havia uma tese depois uma antítese que se lhe opunha e finalmente uma síntese que a reformulava a um nível superior superando-a não é? o selve alfebundo não significa apenas que perante qualquer afirmação ou qualquer realidade observada para que ela própria exista e se manifeste há uma outra afirmação ou outra qualquer realidade e essa realidade outra é o negativo da primeira de certo modo não é? por exemplo para que eu tenha aqui um rato de computador é importante que ele não seja o rato do meu outro computador neste estou a aceder ao meu texto neste estou a aceder ao zoom para que um rato de computador seja um rato de computador apesar de lhe chamar rato ele não pode ser um rato animal rato quer dizer uma coisa para ser ela tem que ser não ela é isto que Hegel nos diz tão simples e portanto é esta negatividade permanente intrínseca a realidade com que trabalhamos e a terceira posição a existir não seria uma superação das duas anteriores mas uma modificação anamórfica quer dizer uma modificação de posição não é? que permitiria modificar a relação entre essas duas primeiras coisas há uma coisa que nos aparece há uma segunda que nos aparece e há uma terceira que nos aparece isto escomaticamente porque há sempre uma multiplicidade que modifica a nossa posição relativamente à oposição anterior e portanto ela vai permitir não a superação das duas mas colocar a negação num plano diferente novo permite equacionar as questões de outra maneira e por e por vezes com a pequenas com apenas essa modificação de posição uma outra solução ao caminho pode tornar-se mais ou menos subitamente viável este é o movimento da história não um movimento teleológico tendendo para um fim previamente fixado mas um movimento que envolve sempre complexidade tensão impasses conflitos eventuais superações modificações em paralaxe paralaxe é portanto este movimento não é? que permite precisamente desconstruir a namorfose perceber por exemplo no quadro do Albein os embaixadores nós vemos dois embaixadores olhar para nós não é? cheios da sua grandiosidade humana vão ser recebidos pelo rei é um quadro do século XVI no cérebro Albein e à frente está um objeto estranho que nós não entendemos o que é parece uma mancha e apenas quando fazemos um movimento de 90 graus para o lado direito algum de nós que já tenha visitado o quadro fez isso verifica que é um crânio mas esse crânio só é visível quando fazemos um movimento de paralaxe isto é quando nos deslocamos para o lado 90 graus ora quer dizer que a figura do crânio está ali de forma de modo anamórfico quer dizer está alterada para nos obrigar precisamente a compreender que para compreendermos a pequenez daqueles embaixadores a sua mortabilidade o serem apesar de serem seres do poder são seres para a morte como todos nós eles também vão morrer mas para isso é preciso nós descodificarmos e fazermos aquele movimento de paralaxe portanto nós não somos exteriores à realidade que é dinâmica não é uma substância no sentido de algo imóvel e eterno fixo nem a realidade é exterior a nós visto que como seres humanos nós dispomos de imaginação que é uma coisa que o animal se dispuser é muito limitada e através da dialética da substância e do sujeito isto é daquilo que existe e daquilo que procura perceber o que existe somos capazes de acabar sempre por os unificar mas unificar a intenção e em sentido puramente histórico precário aberto ao futuro como Hegel demonstrou ou seja quando eu penso numa coisa qualquer essa coisa qualquer está imediatamente contaminada pelo eu pensante que a pensa portanto essa coisa qualquer substância está já de certo modo subjetivada e ela vem para mim já como tal portanto há uma mediação entre o sujeito e a substância e o objeto não há um sujeito e uma substância ou um objeto completamente cortados um do outro como às vezes certa visão simplista da ciência pensa não o que existe é uma mediação constante sociedades complexas portanto desde há muitas centenas de anos centenas de milhares de anos com capacidade de sedentarização estas a partir daquilo que chamamos neolítico sempre que o meio e as possibilidades ou opções dos grupos o permitissem tornar-se desejável as novas sociedades que sucedem às paleolíticas são as sociedades que chamamos neolíticas eu tenho que saltar muita coisa ora o neolítico é um processo não é evidentemente um acontecimento é um processo muito complexo que nós sabemos que se deu em várias zonas do mundo em cronologias diferentes e articulado com animais com plantas e com um meio ambiente diverso e além disso é um processo que não é só um processo material nós não somos seres apenas de relação material funcional com as coisas é um processo essencialmente como o Covain mostrou é um processo ideológico é um processo que o Covain até disse ser religioso quer dizer há uma visão diferente da natureza com o homem neolítico com a comunidade neolítica e essa ideologia ontologia cosmovisão como se lhe queira chamar que considerava o homem ou humano como mais um entre os animais de que se alimentava e alguns dos quais quando muito integrava nas suas narrativas e manifestações gráficas como símbolos elementos de uma mitologia explicativa da realidade a tal arte repesto paleolítica inclusive a arte repesto das épocas a essa ideologia sucedeu uma outra perspectiva com o neolítico com a sedentarização com a fixação ao solo com a construção de redutos com a delimitação de espaços ou se quiser até que atribuiu ao ser humano um papel muito mais profundamente transformador do meio do que acontecia com as sociedades de tipo caçador-recoletor Heidegger Heidegger desculpa Heidegger dizia que a pedra é sem mundo que o animal é pobre em mundo ou seja o animal é pobre em mundo no sentido de que o animal é capaz de construir mundos através de um conjunto de desinibidores chamados desinibidores que lhe permitem que atue num determinado círculo restrito enquanto que o homem é configurador de mundos não é? a pedra é sem mundo o animal tem um mundo mas é um mundo pobre é um mundo cativo cativo porquê? cativado porquê? porque é que ele está cativo? está cativo pelos seus desinibidores por exemplo uma carraça uma carraça que está pendurada numa 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 vegetação não é? essa carraça é cega é sensível apenas a uma coisa à temperatura e à temperatura fundamentalmente dos mamíferos cujo sangue de cujo sangue ela se alimenta a carraça quando o mamífero passa por baixo do arbusto está programada por assim dizer entre aspas é um desinibidor a temperatura que o mamífero tem que é normalmente 37 graus e ela cai sobre o mamífero se encontra pelo tem uns sensores que lhe permitem procurar a pele onde há menos pelo e picar o mamífero para se alimentar do seu sangue não é? isto foi comprovado em laboratório na medida em que se colocou um instrumento ou um objeto à temperatura do mamífero de 37 graus e a carraça de laboratório fez o mesmo foi lá cair em cima tal e qual começou-se o mamífero a passar portanto a carraça não detém a capacidade de perceber sequer o que é que está a fazer é claro que há animais muito mais complexos não? estou a dar apenas o exemplo claro que Heidegger foi muito criticado porque Heidegger é ainda muito antropocêntrico e ele foi criticado sobretudo de uma forma muito intensa por Jacques Derrida porque ele fez estas grandes generalizações mas não há dúvida de que a abertura do homem tem uma natureza muito diferente dos outros animais o ser humano é imaginativo movido pelo desejo e pelas expulsões as expulsões distinguem-se muito do instinto atenção porque na obra até nas obras completas do Freud que às vezes se encontram aí em livros de bolsas uma espécie de obras essenciais de Freud que já tenho comprado em inglês eles traduziram trib o alemão trib que significa pulsão por instinto instinct em inglês que é praticamente o mesmo som do que em alemão traduziram por instinto borraram a pintura toda porque atribuir de facto ao ser humano um instinto é transformá-lo num animal ora na verdade o ser humano é movido por pulsões a pulsão escópica por exemplo a pulsão de olhar e outras que estão relacionadas com objetos parciais pulsão anal pulsão oral pulsão sexual agenital etc e é movido também pelo desejo e enquanto o ser humano pode realizar cada um dos seus desejos ficando sempre disponível para novos desejos nós nunca estamos satisfeitos quando compramos um objeto que desejamos muito logo vamos pensar em qualquer coisa outra que devemos de comprar a seguir mas a pulsão nunca nos abandona a pulsão gira toda sempre em torno de um buraco de um buraco do simbólico que é um buraco introduzido do simbólico plurial nós não conseguimos nunca eliminar a pulsão e ainda bem se eu eliminasse a minha pulsão escópica ficava cego se eu eliminasse a minha pulsão anal ficava a fazer necessidades em toda a parte etc a minha mãe ensinou-me que não é assim portanto é absolutamente essencial para o ser humano perceber que nós somos levados pelas pulsões que se distinguem bisalmente dos instintos e com o neolítico que estamos agora a falar com a fase mais recente da pré-história há uma ideologia do controle do meio ambiente do meio natural que se foi instalando progressivamente e portanto a maior parte das vezes por exemplo um dos nossos amigos que está aqui presente é o António Valera que está a estudar um sítio extremamente importante no Alentejo que é os Perdigões um sítio extremamente complexo sabe isso tão bem ou melhor que eu ou seja o ser humano na época da pré-história recente cria recintos por motivos que nada têm a ver com motivos defensivos ou com motivos puramente sepulcrais ou com motivos enfim da funcionalidade semelhante à projetada por nós no passado não são sítios que têm ou que abrem para outro tipo de epistemologias para outro tipo de maneiras de pensar para outro tipo de maneiras de organizar o mundo portanto se o neolítico está ligado a um enorme aumento teleográfico perdão uma apropriação pelos grupos sociais de certas parcelas do terreno nas quais tendem a enraizar-se ou tendem a enraizar-se uma determinada forma de identificação coletiva uma modificação intensiva do meio que passa pela forma de desflorestação pela imbridação de espécies pela aclimatação de espécies a ecossistemas que antes não eram os seus pela colonização de novos nichos ecológicos e pela monumentalização das paisagens tudo isso são realidades novas em suma há uma nova relação do homem com a terra e com os seus habitantes e características morfósicas se já Le Roy Goulin tinha chamado a atenção para o facto de que aquilo que é mais característico do humano não é tanto apenas a fala que é muito importante claro como já vimos mas é a sua forma de organização do espaço o ser humano é compelido permanentemente a organizar o espaço em que vive não é? a arrumar por exemplo então agora essa nova arrumação do espaço extravasa largamente do âmbito doméstico ou estritamente comunitário para potencialmente envolver todo o território envolvendo envolver todo o território envolvendo criando criando por vezes por vezes mesmo com monumentos do tamanho dos monumentos megalíticos na Europa Ocidental por toda a Europa Ocidental autênticas paisagens de memória quer dizer paisagens com referentes com referenciais que permitiam ligar as comunidades do presente a um determinado passado portanto a antepassados mais do que sepulcros são depósitos de referência visíveis na paisagem por vezes até menos visíveis mais secretos mas são depósitos de uma memória ora a relação com a memória com o tempo com o passado presente e futuro é uma característica humana o animal de um modo geral não prevê não planifica a não ser a uma escala muito pequena nos símbolos ditos superiores ou seja funciona segundo algoritmos muito simples e limitados a sequência ou cadeia operatória das suas ações é pouco diferenciada sendo basicamente determinada pelas características da espécie e não pelas pulsões ou desejos individuais ou de grupo é neste contexto que se domesticam certas plantas animais que sofrem transformações físicas bastante importantes adaptantes a grande variedade de meios o caso mais paradigmático é o do milho no continente americano que passou de uma gramínea não é? minúscula ridícula em estado selvagem para que dava uma espiga pequeníssima nada útil ao ser humano para por progressiva aculturação transformação por ser levado para ambientes onde se podia desenvolver mais etc desde os planaltos altos do México para zonas onde havia mais água etc é uma zona essa da Mesoamérica muito importante para compreender isto para esta interação de ambientes diferentes em conjugação uma esfera de influência de ambientes diferentes em conjugação permitiu essa revolução que transformou o milho naquela espiga naquela maçaroca enorme que nós conhecemos que até tem às vezes uma conotação fálica não é? quer dizer em qualquer coisa que para os americanos para os primeiros americanos antes das conquistas portuguesas e sobretudo espanholas o milho era um deus portanto transformou-se inclusivamente num símbolo religioso aliás um outro aspecto também é a questão das viagens não é? a questão do viajar o ser humano sempre viajou e aliás já Deus quando expulsou Adão e Eva do paraíso lhe disse para se expandir sobre a terra e tudo indica que as vagas várias vagas humanas vieram ainda no paleolítico do continente africano e sabendo-lhes que as migrações e colonizações de novos territórios foram constantes basta lembrar-nos da odisseia dos polinésios quando foram conquistando ilhas do pacífico eu não sei se já viram eu estou aqui com uma corrente de ar que eu tenho que fechar a parte se viram já uma piroga conflutuador polinésica é qualquer coisa de incrível porque é muito pequena muito estreita e com essas pirogas de conflutuadores os polinésicos conseguiram ir a partir da Europa do Sudeste da Europa da Ásia do Sudeste perdão conseguiram ir conquistando ou de certo modo povoando ilha à ilha do Pacífico algumas dessas ilhas ficavam a dias e dias de distância no mar em navegação perigosa mas levaram animais e levaram sementes e levaram tudo consigo chegando até à ilha mais oriental por isso se chama a ilha East Island a ilha da Páscoa quer dizer de facto essa proeza é talvez comparável se não maior à própria proeza dos descobrimentos ou dos chamados descobrimentos dos europeus portugueses espanhóis etc também é incrível a capacidade de adaptação dos seres humanos ao deserto como sabemos o Sara e outros desertos de início no Neolítico eram pradarias cheias de bovídeos cheias de animais da estepe etc cheias de ervas comestíveis cheias de água progressivamente foram-se desertificando reduzindo a oásis e os animais e os homens foram-se concentrando nesse oásis e para se poder funcionar e atravessar o deserto do Sara é preciso um animal que é o camelo como qualquer deserto o camelo é o veículo do deserto é aquilo que permite ao homem de facto fazer desenvolver uma forma adaptativa que é o nomadismo que é um complemento da urbanização porque os nómadas conseguem transportar a distância produtos transportar também e fornecer aos cidadinos o resultado dos seus rebanhos o leite o queijo etc todos os produtos derivados dos seus rebanhos mas ao mesmo tempo necessitam dos verdes produzidos pela ruralidade que se encontra à volta das cidades e necessitam de trocar os seus produtos pelos produtos que os urbanos e que a fabricação de coisas nas cidades permitiu portanto o ser humano é um ser é uma espécie o que eu quero dizer com tudo isto é que a espécie humana é altamente adaptativa isto é não está circunscrito a um nicho ecológico como é a parte das espécies animais a espécie humana atinge níveis altíssimos de latitude já durante o Paleolítico Superior não é? onde seria provavelmente muito difícil sobreviver no meio de uma Europa Glaciária portanto o ser humano colonizou todos os ecossistemas da Terra e mais ele transformou completamente desses ecossistemas por exemplo nós hoje dizemos e infelizmente isso está a acontecer que a floresta amazónica está a ser destruída e que é o pulmão do planeta sabemos que o grande pulmão do planeta por sinal é até os oceanos não é? mas a floresta amazónica é qualquer coisa como o Filipe de Escola mostrou de extremamente artificial embora fundamental para a nossa sobrevivência quer dizer não é nada bom que estejam a ser destruídas parcelas enormes de floresta para o desenvolvimento da agroindústria mas ela é realmente qualquer coisa extraordinariamente diferente daquilo que era a floresta amazónica ou daquilo que seria a zona amazónica sem a intervenção dos grupos humanos que lá vivem portanto digamos que o ser humano é um ser que é capaz de se sobreviver em todos os ecossistemas e essa sobrevivência desprovido como é de garras de toda a sorte de um corpo desprovido de meios de se defender dos predadores ou de outros animais selvagens só é possível graças ao artificialismo daquilo que nós tradicionalmente chamamos a cultura e a civilização e para bem porque graças a isso conseguimos sobreviver e chegar até agora e ter consciência disto tudo mas também para mal não é? porque evidentemente o ser humano é também o mais feroz animal que existe sobre a terra as contradições não são as contradições são inerentes à realidade a harmonia é uma ilusão não existe nem nunca existiu uma natureza harmónica equilibrada e gentil para o homem a natureza não é mãe é madrasta e o próprio ser humano é atravessado por opostos é composto por ambos os lados de um abismo de uma falha que o constitui desde o tempo do tal estado e do espelho em que o narcisismo de se ver na imagem devolvida se conjugou pela primeira vez com a estranheza com a inquietante estranheza de si mesmo como o outro e portanto o amor tem a outra face que é o ódio eu amo a minha imagem ao mesmo tempo detesto-a porque de certo modo essa imagem me é estranha eu não me quereria ver por exemplo no espelho como um ser velho careca de barba branca gostava de me ver como jovem por outro lado a generosidade é o outro lado da inveja do ciúme ou seja o mais generoso dos indivíduos é muitas vezes aquele que espera uma recompensa maior portanto estes paros opostos estão sempre articulados a cooperação o ser humano não poderia ter sobrevido sem a cooperação é também a outra face tem também a sua outra face na competição portanto esses elementos fazem todos parte da mesma moeda são as duas faces do humano por isso este a quem por isso o humano é aquele a quem os antigos gregos tinham consciência de que era um ser desprovido de emprego não tinha nada que de próprio ou seja Zeus comandou aos titãs prometeu e prometeu que dessem qualidades à realidade e nomeadamente aos animais o prometeu deixou lá o ipometeu que era um bocado preguiçoso dar qualidades a todos os animais quer dizer já os gregos tinham consciência disto e esqueceu-se do ser humano e chegado ao prazo em que tinha que apresentar aos Zeus a criação da natureza digamos completa com cada um dos seres com a sua função específica de todas as mãos à cabeça ai que me esqueci do ser humano e teve que ir o prometeu auxiliar roubando o fogo aos deuses o que é que isso significa? Significa que ele foi roubar a tecnologia o conhecimento o saber simbolizado por esse elemento que é o fogo e os deuses como sabem castigaram-no colocando-o agarrado a uma rocha agrilhoado daí a peça prometeu agrilhoado agrilhoando a uma rocha onde todos os dias uma águia lhe vinha comer o fígado o fígado era recomposto durante a noite para ele no dia seguinte ter o mesmo sacrifício até a eternidade vejam que os gregos também tinham uma imaginação um bocadinho para o sádico ora esta imaginação sádica é evidentemente uma imaginação humana se quer vamos ter que concluir não? Obrigado ainda ia muito muito longe do fígado exato bem uma vez que sou inventivado a concluir tenho que ultrapassar aqui imensa coisa que tinha para dizer para chegar a uma série de ideias que é na cultura europeia existe uma série de figuras que pensaram a questão do humano e que são essenciais para a nossa compreensão atual do humano este é o tal assunto para o tal colóquio porque não é possível esgotar este tema por exemplo é comum as pessoas dizerem isso é cartesiano eu não quero isso é uma dicotomia cartesiana isso são coisas lá do Descartes mas as pessoas não leram o Descartes e como não leram e não conhecem bem a teoria cartesiana não compreendem que o Descartes começou a cortar com a metodofísica medieval tradicional ou seja com a teologia anterior e ele ao dizer que o animal é essencialmente uma máquina não estava propriamente com isso a dizer qualquer coisa de definitivamente verdadeiro claro que nós sabemos que os animais não são máquinas propriamente ditas mas estava a cortar com uma visão digamos de certo modo ainda idénica dos animais e esse 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 corte abriu espaço para a concepção moderna do sujeito é o próprio Lacan que diz o próprio Lacan reconhece que o corte feito por Descartes não é ao fazer uma diferença entre o cogito e a resistência portanto entre o ser humano pensante do pensamento e a natureza essa dicotomia foi fundamental para isolar o sujeito pela primeira vez o sujeito sentiu-se de certo modo responsável por ele não através de Deus embora Descartes fosse cristão claro mas era um cristianismo de tal modo fora das regras que ele teve que até se refugiar como sabem nos Países Baixos portanto Descartes ao isolar pela primeira vez o ser humano está a contribuir para a criação de toda a ciência moderna de todo o conhecimento sobre o sujeito moderno que é básico porque evidentemente sem o conhecimento do sujeito não se conhece o objeto portanto estas coisas são articuladas eu não posso desenvolver isso aqui queria só dizer que também Hegel fez um corte fundamental com com um outro grande pensador que é Kant Kant é o primeiro filósofo num certo sentido então dir-me mas então os pré-socráticos então Aristóteles então Platão até o próprio Descartes não são filósofos sim mas Kant estabeleceu uma coisa muito importante que é o pensamento crítico crítica da razão pura crítica da razão prática crítica das faculdades de julgar ou crítica do juízo ou seja Kant é o primeiro que diz assim baseando-se já em Descartes nós para pensarmos temos que pensar-se primeiro como é que pensamos o que é que vamos pensar não é eu sou logo existo eu sou logo penso não sim é básico mas penso como penso segundo que regras e essas regras foram colocadas por Kant e depois a Hegel dá-lhe uma volta muito importante que eu não tenho tempo aqui para desenvolver mas há um trabalho muito interessante sobre o saber absoluto porque a maior parte das pessoas detesta o Hegel não pode ouvir falar do Hegel porque diz logo ah isso é o ser da totalidade do totalitarismo do saber absoluto mas o saber absoluto em Hegel era um saber histórico era apenas um saber dialeticamente articulado como eu há pouco tentei formular portanto há um autor muito interessante que é o Raul Moati que num livro de 2009 fala e explica o que é o saber absoluto para Hegel não posso abordar isso Heidegger também não posso abordar porque menti-me aqui numa temática que é a temática extremamente interessante de um autor anticartesiano ao máximo Heidegger é absolutamente anticartesiano mas é de facto um ser um pensador antropocêntrico é um pensador que procura compreender o Dasein o ser humano que é como já referi há pouco muito diferente na sua maneira de funcionar dos animais que funcionam por desinibidores no fundo cada animal está fechado no seu círculo de desinibição enquanto que o ser humano pelo contrário tem possibilidade de aceder àquilo que o que o Heidegger numa palavra alemã que para eu não ter estudado alemão me custou pouco a dizer portanto não vou dizer aqui por pertenciosismo mas que se poderia traduzir em português por manifestidade ou seja por aquilo que se manifesta o ser humano é capaz de criar aquilo que se manifesta e o animal está fechado para isso e o ser humano é capaz do Bildung o Bildung não só se manifesta ao longo da história humana a educação a civilização a cultura como se manifesta ao nível de cada um de nós não é? que é o aperfeiçoamento o aperfeiçoamento que permite ao ser humano efetivamente criar a cultura e a civilização e a complexidade incrível da filosofia contemporânea há uma coisa que todos nós sabemos ou pelo menos aqueles mais atentos sabem é que todo o conhecimento das ciências se encontra também na filosofia e na filosofia ele encontra-se decantado é como em vez de estarmos a ir aos entretantes irmos logo aos absolutamente pensamentos ou seja na filosofia é mais difícil porque é difícil entrar naquele regime de pensamento um pouco um pouco abstrato mas é um pensamento que muitas vezes é muito mais concreto ainda do que aquilo que é a descrição do concreto porque não há nada de mais abstrato do que um objeto específico por exemplo a mim se me vierem trazer um objeto que eu nunca vi de que não tenho qualquer comparação nem experiência anterior aquele objeto para mim não é nada concreto é perfeitamente abstrato não é ou como se me vierem a fazer uma afirmação totalmente genérica sobre uma coisa concreta que está aqui presente para mim aquilo é aquilo que o Hegel chamava uma universalidade abstrata eu só consigo transformar uma universalidade em concreta ou seja em articular o universal e o singular quando articula uma teoria com a prática não é evidente portanto um outro autor que tratou imensos animais que também não posso falar agora é Derrida Derrida tem um livro muito célebre que é o animal que eu sou ou que eu sigo porque o título em francês é intencionalmente amigo l'animal que donc je suis ou seja o ser ou o animal neste caso era até a gata dele que o perturbava muito quando ele ia tomar banho a gata olhava para ele nu e ele ficou muito perturbado com isso e a partir daí fez toda uma dissertação imensa uma conferência imensa que deu este livro l'animal que donc je suis ou seja o animal que eu sou mas e que eu sigo porque suis em francês significa simultaneamente eu sou l'animal que je suis que donc je suis e l'animal que donc eu sou e que eu sigo portanto sigo porque eu sigo atrás do gato para tentar perceber o que é que ele me quer dizer evidentemente nunca sabrei porque ele não diz nada mas olha para mim com ar espantado eu fico um pouco espantado também mas só queria dizer o seguinte Derrida antes de morrer deixou naquela altura trabalhava-se muito não é deixou 45 volumes para serem publicados de originais e os dois primeiros a serem publicados que eu tenho chamam-se é de um seminário que ele fez de dois anos chamado La Bête et le Souverain ou seja o animal ou a besta e o soberano e é muito importante porque Derrida nesse livro de La Bête a besta e o soberano aborda a relação do poder político com a bestialização eu tenho que ler só isto um bocadinho aqui desculpa Álvaro o homem atual sapiens é apenas uma das múltiplas espécies de animais cada uma com as suas características próprias diversificadas e de algum modo inseríveis numa hierarquia na verdade os biopoderes a biopolítica concebida por Foucault continua a manter aquela dicotomia resíduo ainda para Derrida do humanismo Derrida era absolutamente contra o humanismo contra o antropocentrismo e já vamos ver mais quando na verdade o que se passa é uma zoopolítica portanto Foucault tinha inventado a biopolítica essa biopolítica é um passo fundamental na própria obra do Agavan que eu também não vou poder falar o Agavan tem aquele livro fundamental o aberto o homem e o animal mas de facto aqui o Derrida vai mais além e diz não há apenas uma biopolítica isso é ainda o humanismo há uma zoopolítica e o que é essa zoopolítica essa zoopolítica é que o conceito de soberania conceito maior e sem dúvida único da política moderna tal como experimentamos ao longo da nossa vida como sabemos a soberania foi um problema que inquietou também muito Foucault e o próprio Agavan é inseparável e indissociável de uma tese metafísica que diz respeito à animalidade e segundo a qual esta soberania humana que é o núcleo da zoopolítica atual é dependente de uma concepção do animal que o erige simultaneamente como modelo e como antimodelo que faz dele por outras palavras isto é um conceito comum no Derrida o de fármaco farmácon como sabemos o fármaco para os gregos era aquilo que tomado ainda para hoje para nós tomado em doses boas é um remédio tomado em doses excessivas é um veneno ora o que se passa é que para Derrida na fase mais política mais politizada subida a fase final ele diz que nós estamos numa zoopolítica que é ainda muito mais violenta do que a biopolítica porque a zoopolítica é a exterminação sistemática do animal nós já exterminámos uma quantidade infinita de espécies fazemos todos os dias horrores aos animais produzimos de facto coisas que justificam a profunda preocupação das pessoas na defesa dos animais e não posso desenvolver também o que tinha aqui para dizer sobre a Gaben que na sua primeira fase é um autor muito, muito, muito ligado a Heidegger e muito influenciado por Heidegger mas na segunda fase vai ser influenciado por Foucault e vai sobretudo recorrer neste livro o aberto o homem e o animal a uma espécie de suspensão messiânica inspirada num autor que o influenciou muito e que foi o Walter Benjamin eu aconselho as pessoas a lerem não é fácil lê-se uma lê-se duas lê-se três vezes e não se compreende bem porque digamos que o aberto é um livro que é mais difícil do que aquilo que parece ele é relativamente curto tem uma série de parágrafos uma série de episódios uma série de capítulos relativamente curtos mas ele deixa muita coisa em suspense e em insinuação e segundo um autor muito interessante que eu tive a oportunidade de ler e de conhecer e que afinal vim a saber que até é um filósofo italiano que tem uma imaginem um livro sobre a filosofia do José Saramago e já cá esteve em Portugal que é o Carlo Salzani o Carlo Salzani é um grande especialista de de Agaben e tem uma uma coisa que eu até posso por acaso enviar às pessoas interessadas porque tem isso só que tem em italiano eu por exemplo por perceber o italiano tem que ler alto mas há uma excelente síntese sobre a teoria do Agaben em que ele mostra precisamente o seguinte o Agaben tem um grande projeto o projeto do Agaben é este o Homo Saka é um volume de deve andar à volta de mil páginas uma coisa parecida as sete mil e trezentas portanto o livro aberto não foi incluído no Homo Saka porque ele não foi publicando o Homo Saka por ordem os capítulos que estão reunidos neste livro de conjunto foram feitos ao longo do tempo ao longo de vinte anos ao ver ou mais e não foram feitos segundo uma ordem mas o Agaben eu aconselho a leitura porque é um ser absolutamente único é um indivíduo que aquilo que escreve é uma beleza poética para além de filosófica e de grande rigor etimológica inclusivamente para pessoas que são crentes eu sou por exemplo um indivíduo que não sou crente mas sou católico de formação isto fala muito porque ele fala imenso de teologia o Agaben é um especialista da teologia medieval tarde ou antiga e alto medieval portanto é um livro fascinante porque o que nos diz o Salzani é que embora não incluído no projeto do Homo Saker o aberto poderia ter sido incluído lá e faz a transição entre uma primeira fase do Agaben em que há ainda um certo antropomorfismo não é e uma última fase do Agaben em que há muito o desenvolvimento do conceito de potência o conceito de potência ele vai de certo modo inspirar-se em Aristóteles e a potência tem a ver com aquela questão do Bartleby não sei se conhecem essa história do Bartleby que era aquele que dizia ao patrão que o mandava trabalhar eu preferia não em vez de dizer sim obedecendo ao patrão ou dizer não não quero dizia eu preferia não I prefer not to e então esta suspensão não é dava a este indivíduo a potência que é a potência que o Agaben e e que outros autores já desde Aristóteles atribuem a todo o ser humano qual é é a possibilidade de fazer ou de não fazer enquanto que os animais estão colados ao seu fazer o ser humano pode fazer ou não fazer e essa potência de não fazer é a maior potência é mais importante não fazer do que fazer porque não fazer é um poder extraordinário eu agora por exemplo que estou apresentado posso não dar aulas às vezes custa muito tenho muita pena bom eu tenho que terminar tinha muito mais coisas para dizer mas o que eu queria dizer no fundo só isto e peço que me aturem só mais dois minutos é que com esta ideologia que hoje existe de evidentemente termos uma grande atenção ao animal termos uma grande atenção a tudo quanto é secundarizado minorizado sacrificado atacado filipendiado todo o nosso interesse pelos migrantes todo o nosso interesse pelos animais todo o nosso interesse pelas crianças todo o nosso interesse pela própria mulher e pela sua grande progressão no sentido de se tornar um ser cada vez com mais direitos e deixarmos a sociedade patriarcal tradicional que era pior que havia mas isto está a ser por vezes levado a um certo exagero há por exemplo há por exemplo uma filósofa francesa só que refiro isto e com isto concluo que é concretamente a Gabrielle Alperne que vem com uma noção de hibridismo hibridismo que é é tudo se tende a hibridizar por exemplo um telemóvel já não é um telefone já é quase tudo com o que se faz com aquilo e por isso é que as pessoas andam todas agarradas ao telemóvel como anda agarrado a um alter ego não sei se já repararam mas efetivamente andar nos transportes públicos só na rua é ver as pessoas então os jovens não há ninguém que não ande com o telemóvel na mão ou metido no bolso não é o telemóvel é já tudo isso ou seja e isso passa para a nossa consciência nós já somos todos híbridos temos que estar permanentemente a hibridizar-nos não é ou seja a ser alguma coisa diferente daquilo que já somos estamos em permanente desterritorialização de nós próprios peço desculpa por ter sido tão longo e agradeço a vossa paciência obrigado Obrigado Vitor fica assim a autoridade depois para mandar calar ninguém qualquer pessoa no futuro fica aberta então a sessão para todos que estão aqui ainda estão várias pessoas saíram duas pessoas entretanto entrou também o António está aberto para colocar qualquer questão ao professor Vitor sobre aquilo que ele foi aqui dito de uma forma riquíssima com citando tantos autores sei que ele gostaria de tratar qualquer um deles só que são tantos e tão importantes mas é impossível tratar tudo numa hora que é uma hora e meia de conferência de trabalho mas portanto está tudo aberto quem quiser colocar alguma questão eu acho interessante toda esta variedade de passar da psicanálise para a história para o paleolítico até para o neolítico toda esta história da humanidade e ao mesmo tempo uma crítica ao próprio conceito do humanismo mas eu gostaria de colocar uma questão ao vidro que era aquela que tem a ver com a função e a não função ou seja a gratuitidade ou o não interesse de alguma forma que os humanos têm se por exemplo na construção de alguns destes assentamentos humanos ou até na própria criação da arte gratuita sem intencionalidade de função se há uma sequência se há uma sequência ou seja se de alguma forma os homens depois de aprenderem e de dominarem o espaço de alguma forma atuaram sobre o espaço já com outra intenção se no primeiro no princípio haverá uma construção de algum tipo de construção de algum tipo de assentamento humano que no princípio seria a resposta a uma funcionalidade a uma necessidade mas que depois dominando essa técnica dominando esse processo o homem passou para uma dimensão que podia fazer aquele desdobramento sobre si mesmo e não pensar na funcionalidade mas criar qualquer coisa que fosse para o simbólico e que fosse para além do que era do que era essa funcionalidade portanto se a especificidade do humano nasce dessa passagem em que ele já não responde a necessidades seja aquela necessidade que seja de ter reservas alimentares como dizia há pouco de guardar de querer as solidariedades do grupo de ter de aperfeiçoar até dentro do espaço de relação essa capacidade da sociabilidade chegou a um ponto que ele poderia jogar isso sem ter essa intencionalidade se é esse o momento em que ele passa de facto a ser esse ser especial que de alguma forma nós achamos que poderá ser Obrigado pela pergunta eu penso que desde que o ser humano se pode chamar ser humano e aí teríamos que ver se é ao nível do género o género homo se é depois já ao nível do homo sapiens outra espécie mais evoluída como a nossa a subespécie que é o homo sapiens sapiens etc desde que o ser humano se pode começar a a compreender como humano não há nunca uma dicotomia entre a função digamos e o simbolismo do ato praticado ou seja é tudo a mesma coisa e de facto somos nós na nossa sociedade contemporânea que fizemos essa dicotomia porque a nossa sociedade contemporânea está altamente funcionalizada não é? Nós somos constantemente confrontados e nomeadamente quando se é professor às vezes os alunos quando a gente diz uma coisa um bocadinho mais fora da caixa ou mais fora daquilo que eles esperam ou mais fora da matéria não é? Às vezes até perguntam mas isso vem para o exame mas isso é preciso saber mesmo ou é só umas coisas que o professor está aí a divagar quer dizer as pessoas estão muito funcionalizadas inclusivamente às vezes eu noto ao falar com certos jovens eles fazem-me uma pergunta e eu começo-lhes a responder e eles dizem mas já estás a divergir já estás a delirar já estás a dizer uma quantidade de coisas eu só queria uma resposta simples eu disse então vai à Wikipédia mas mesmo na Wikipédia às vezes as respostas não são assim tão simples porque a Wikipédia é às vezes muito útil e muito interessante e difícil e complexa em certas das suas entradas bem feitas quer dizer que o ser humano desde o momento em que nós o conhecemos por exemplo nós podemos dizer esse foi o sentido com que eu fiz a minha tese de licenciatura quando eu fiz a minha tese de licenciatura eu andava à procura do grau zero da cultura eu andava à procura dos seixos estalhados e eu Álvaro você sabe o que é um seixo estalhado é uma coisa que já é padronizada pela natureza então o que é que eu pensei nesta dicotomia natureza e função humana ou artefacto ou artificialidade técnica basta dar um ou dois ou três golpes na ponta de um seixo rolado pelo mar ou pelo rio para fazer dele um objeto cortante ou pelo menos para fazer dele um objeto que permite por exemplo arrancar uma lapa de uma rocha ou outra coisa qualquer evidentemente que muitas vezes temos que ver que alguns desses objetos permanecem até hoje ou se estiver numa praia e tentar fazer isso por exemplo não sou capaz sou capaz de ter de me ferir numa mão porque não são tão fáceis de fazer assim não tenho essa tecnologia mas a verdade é que digamos que já desde o paleolítico e o feridor nós notamos certos aquilo que chamamos biface eu não tenho aqui nenhuma imagem mas o Alvar conheces perfeitamente ou conheces perfeitamente um biface por vezes é tal harmonia harmonia que também tinha um sentido evidentemente de eficácia porque se o biface fosse talhado de uma maneira regular acabava por ter dois gumes laterais muito cortantes se um gume for todo aos S&S claro que não corta grande coisa é como uma faca toda torcida portanto não há dúvida de que o ser humano é um ser que para poder pensar-se e entender-se é necessário que nós não façamos a distinção entre o funcional e o não funcional quer dizer por exemplo mesmo quando uma das dificuldades de alguns os nossos colegas que continuam a chamar povoados fortificados a certos sítios não quer dizer que o ser humano da pré-história não tivesse tensões conflitos e guerras ou o que chamaríamos hoje guerras lutas talvez de nossa escola evidentemente como um armamento muito mais primitivo mas quer dizer eu não concebo nenhum paraíso primitivo adânico adénico etc agora o que é facto é que quando o ser humano começa a construir o seu habitat seja por exemplo uma tenda uma tenda estou-me a lembrar das tendas de Poncevin que foram reconstituídas é uma estação do fim do paleolítico superior do Madalenense perto de Paris essas tendas não estão lá evidentemente só ficou no chão o quê? uma dispersão de objetos que nos permite perceber que ali havia qualquer coisa num círculo que estava rodeado por uma parede que era uma tenda tipo aquelas tendas dos índios da América do Norte de planta circular em que eles arredavam as coisas para o lado e acabava por formar um círculo de lixo de algum modo ou de trito de todo ora isso é já uma forma de organização do espaço portanto nós nós somos criaturas de um espaço organizado por exemplo a mim quando aqui já quando era novo e em minha casa minha mãe ia arrumar o meu quarto eu tinha um horror porque já sabia que ela ia pôr coisas em sítios diferentes daqueles onde eu costumava ir e uma das coisas que me perturba é por exemplo procurar um livro e não encontrar porquê? porque tenho o meu espaço aqui relativamente desorganizado portanto nós somos seres da organização do espaço e desde que nos conhecemos porque repara a pré-história baseia-se numa coisa que é por um lado nós somos totalmente diferentes de um homem do paleolítico ou de um mulher do paleolítico ou de um homem do neolítico ou do calcolítico ou seja o que for por um lado somos totalmente diferentes mas por outro lado há qualquer coisa que nos une é que somos todos seres humanos seres humanos homo sapiens sapiens e partilhamos uma certa maneira de 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 organizar o mundo claro que o Descolá criou aquelas quatro ontologias que já nos advertem para que a coisa é muito variada não é não podemos facilmente começar a enfim a como é que eu dizer a interpretar desta ou daquela maneira não é coisas que poderiam ter um significado completamente diferente mas uma coisa é a verdade é certa há objetos que são tão perfeitos tão perfeitos tão perfeitos levavam tanto tempo a fazer implicavam uma tal persistência não é por parte de quem os fez que a gente percebe que ali não está só uma consciência técnica por exemplo fazer um objeto de pedra polida para bater uma árvore não se tratava de chegar a uma mina de de por exemplo ao ar livre como uma que eu visitei na Bretanha que me levou uma vez um amigo meu lá a Bretão a visitar uma uma mina de pedra de rocha metamórfica que eles usavam para fazer machados polidos do Neolítico e mostrou-me e disse-me olha Vitor caso a ver os escombros vamos aqui arranjar uma sequência completa e começou por me arranjar uma primeira pedra ainda meio mal formatada mal batida mal talhada que era a primeira fase eles primeiro faziam uma espécie de biface e depois é que iam progressivamente talhando e ao mesmo tempo erosionando boleando as arestas até formar uma chave de pedra polida que levava a um trabalho desgraçado e porquê que eles faziam isso? faziam isso por uma necessidade é que um machado com uma forma regular e não irregular parte-se mais dificilmente é mais é mais interessante para abater por exemplo um tronco de árvore claro que se não o encabassem dentro de uma espécie de um corno uma parte de corno de veado que é plástico antes de o meterem dentro da ponta de um pau de madeira se fossem só metê-lo no pau de madeira aquilo à primeira pancada partia-se tudo portanto há aqui uma cadeia operatória que é simultaneamente de tipo funcional não é? mirando o objetivo final que é por exemplo abater uma árvore ou construir uma casa ou outra coisa qualquer obter vigas e ao mesmo tempo um certo desejo de beleza estética quer dizer não era conceber a fazer um machado de pedra polida e deixá-lo assim também há mas não era muito normal portanto esse meu amigo mostrou-me olha estás a ver está aqui um machado de pedra polida que os meus colegas que estudaram isto esqueceram de levar e estão aqui todos os intermédios e eu até fiz um slide daquilo para depois mostrar aos alunos desde a pedra que saía da pedreira até à parte final e aquilo é um processo que não se pode considerar puramente técnico não é? é um processo que é também e tu repara em tudo por exemplo hoje quando se faz uma barragem eu até fui um dos defensores das gravuras do COA contra a barragem do COA e tal e depois mais tarde convidaram-me para vir aqui a Lisboa creio que foi no escrité uma parecera erguente de uma tese de do outro lado que era a tese sobre os barragistas e sobre o que é o espírito e o interesse e o gosto de se fazer barragens e era uma senhora que era filha de um engenheiro barragista e vi o que era toda aquela toda aquela epistemologia toda aquela ontologia todo aquele mundo dos barragistas uma barragem para um engenheiro não é uma coisa só para prender a água de um rio para armazenar água para domar as águas de um rio etc, etc, etc uma barragem é uma obardarte eles chamam-lhe aquilo a uma obardarte quer dizer o ser humano é um ser que interliga constantemente aquilo que é o estético com aquilo que é o ético com aquilo que é o funcional com aquilo que é o, inclusive até o transcendente da ordem do real não é? ou seja nós estamos permanentemente a querer atingir a perfeição pela pura perfeição pelo gosto da perfeição não é? é isso que o ser humano tem de diferente daquilo que é puramente funcional portanto a funcionalização das coisas é por assim dizer quase que até peço desculpa desta palavra assim um pouco forte quase que obscena porque nós hoje em dia por exemplo os professores somos funcionalizados alunos somos funcionalizados isto é é preciso saber ali meia dúzia de coisas para dizer aos alunos é preciso saber ali meia dúzia de coisas para dizer nos exames é preciso dizer ali meia dúzia de coisas para passar e ter nota depois eles vêm nos perguntar qual é a nota quer dizer o ensino está está funcionalizado nós próprios aqui estamos funcionalizados estamos aqui reduzidos a duas horas ou três ou coisa e depois temos que nos ir embora o que é que era o ideal? era todos podermos estar aqui até logo à noite a conversar sobre isto e não só eu e estarmos até numa sala a falar uns com os outros perto uns dos outros como em notoria tivemos no Porto com o prazer e o gosto da presença dos amigos e isto ser um ato também de amizade portanto não se trata de uma funcionalização de transmitir aqui quaisquer ideias porque transmiti um milésimo das ideias que gostava de transmitir e preciso de aprender mais outros milésimo não sei se me fazes a entender sim, certo portanto em nenhum momento da história humana eu creio que há o puro funcional e depois a passagem ao simbólico não existe seria uma visão evolutiva que às vezes é utilizada mas que é quanto a mim uma perversão da história a história repara eu ainda no outro dia coloquei online um vídeo de 2017 em que eu falo sobre a história até mandei para vocês também para toda a gente que eu conheço e de quem sou amigo e nesse vídeo eu não digo nada especial mas digo uma coisa importante quer dizer que nós não somos seres que se movem por funções somos seres que se movem por um desejo e esse desejo é sempre um horizonte que nos foge é sempre um horizonte que nos foge eu confiei a questão porque por vezes com nossos trabalhos quando nos relacionamos com alguns objetos na tonografia vemos que quando se construíram esses objetos há uma preocupação inicial que é a eficácia deles a eficácia porque despende de menor energia de atingir alternativo de objetivos e vemos que há essa essa intenção da eficácia e de uma função para a qual são inventados eu vejo ainda há pouco tempo cangas de gado as cangas dos carros de bois alguns tipos de barcos e vemos que depois com o tempo com o tempo as pessoas vão inscrevendo mais símbolos mais arte neles para elevar o estatuto para mostrar essa beleza estética ou seja há claramente um momento inicial a meu ver de uma intenção de eficácia e acho que é interessante nós humanos essa capacidade que temos de ver o que é que é mais ou menos eficaz porque temos de atender a uma podemos chamar isto de demasiado técnico demasiado funcional mas nós temos que controlar a nossa energia e despender o mínimo de energia para atingir o melhor tipo de objetivos agora quando nós podemos dispor de mais energia quando nós podemos dispor de mais tempo quando nós podemos dispor de mais matéria porque já temos um certo conjunto de bens e disponibilidade de tempo aí nós investimos em outras dimensões que antes não nos eram tão permitidas se bem que mesmo no objeto mais simples já encontramos aí uma arte e alguma dimensão simbólica para além do funcional mas eu creio que esta eu vejo por exemplo nas cangas de gado ou até em alguns alguns barcos como é que depois ou até alguns objetos utilitários do mundo rural como é que depois porque é que eles depois foram para os museus porque é dado momento eles atingiram uma sofisticação um conjunto de inscrições em esculturas frases símbolos e essa simbolização do objeto acontece a meu ver claro a evolução pode ser muito feia mas acontece quando eu já tenho uma certa disponibilidade e já domino totalmente a técnica e já não está em causa o gasto de energia nem a eficácia já não procuro já não procuro já não procuro poupar na energia já não procuro maximizar uma atividade mas aí já estou como ator social que estou a expressar outros sentidos outros símbolos outro poder outra eficácia outra gratuidade e isso acontece de facto naquilo que nós observamos em trabalho em trabalho de campo mas eu queria abrir também a palavra a outros a outros colegas que estão aqui por favor quem queira colocar alguma questão ao professor Vitor está aberta à discussão vamos lá não sei quem isso aqui foram muitos assuntos mas é mas é muito interessante ouvir já queria cortar um pouco a palavra ao professor Vitor que é para depois darmos a oportunidade de o questionarmos e termos a hipótese de aprofundar alguma um ou outro ponto vamos dar mais um bocado de tempo a pensar eu gostaria de assistir noutro termo que o Vitor falou e que para mim é um termo muito caro o termo falha falha este corte esta falha que parecendo ser uma demonstração da fragilidade humana do homem eu acho que a maior manifestação do humano é a falha que é esse momento de facto da tal dobra sobre si mesmo e quando ele faz sobre isso e esse risco com que o faz e que essa fragilidade essa falha para mim é a maior manifestação que mais nos distingue correr o risco da falha e que é um trabalho também um pouco o nosso pecado original que é ter todos nascemos com esta falha que é na autoreflexão na questão do espírito na autoconsciência nós não conseguimos e não conseguimos porque essa riqueza do inconsciente essa riqueza da outra parte do mundo simbólico que o real não abarca tudo e essa consciência que nós não conseguimos abarcar todo o real e do representar lidar com ele é a maior manifestação da nossa falha que dá também aquilo que dizia o professor Vítor é essa potencialidade das hipóteses se nós tivéssemos tudo fechado era muito triste a nossa vida de facto teríamos comportamentos instintivos porque teríamos reagíamos sempre e não haveria falha mas a tal como é que nós reagimos não reagimos como é que nós optámos nas posições e como é que nós seguimos como é que nós sentimos que não conseguimos essa talvez seja a maior consciência daquilo que nós somos enquanto pessoas enquanto humanos e essa eu gostaria que se o Vítor pudesse acrescentar alguma coisa agradecia muito Obrigado eu é que agradeço claro eu estou totalmente de acordo realmente cada um de nós é muito limitado não é nós sabemos isso precisamos do outro e até a pergunta fundamental que nós fazemos ao outro mesmo que nós façamos desta maneira é o que é que tu esperas de mim eu sempre que venho aqui falar ou que ouço alguém falar venho tentar perceber o que é que a pessoa vem querer dizer e o que é que ela depois ao fim se houver debate e se eu falar também espera que eu diga ou que pergunte portanto nós somos seres da incompletude nós precisamos sempre do outro para nos completar e o outro manifesta-se sobre uma forma variadíssima inclusivamente as pessoas que têm animais de companhia já que estamos a falar de animais as pessoas que vivem sozinhas aderem e atribuem ao seu animal de companhia ou aos seus animais de companhia uma característica quase de pessoas de família porque têm uma necessidade absoluta de projetar neles esse outro que é um outro sempre dócil em geral não é? não sei quando deixas dar uma mordidelazinha sem a gente esperar mas é sempre um outro dócil e portanto nós temos necessidade sempre de nos constituir com o outro nós somos seres sociais intrinsecamente não há dúvida e portanto a falha ou a nossa finitude é sempre essencial para nos pensarmos como seres do desejo porque somos motivados a estudar a aprender até a gozar a amar a fazer amor a apaixonar-nos a ir para a praia sei lá a ir de férias qualquer coisa porque precisamos de de qualquer coisa sempre que não temos nós estamos sempre desejosos de ter qualquer coisa que não temos e hoje em dia numa sociedade de consumo isso é ainda mais evidente porque então agora depois do Covid não é as pessoas estão à procura do outro não é e esse outro pode ser uma simples multidão quer dizer eu estar no meio de uma multidão num estádio de futebol ouvir aquele calor enorme que rodeia um indivíduo eu não tenho muito essa experiência que não sou grande frequentador mas compreendo que as pessoas ali se exaltam e atingem uma espécie quase de hipoteose quando alguém marca um gol toda aquela gente se levanta em júbilo pelo menos os que são da equipa que marcou o gol portanto e um pouco como estes festivais de juventude o que é que estas pessoas vão fazer agora houve aqui um festival em Lisboa depois há outros também no norte já desde tempos imoriais havia aquele salvo festival aquela malta do tempo quase do tentativa de copiar aqui em Portugal o Woodstock iam lá para o Vilar de Mouros eu cheguei a conhecer um indivíduo que era grande amigo do tipo que iniciou o festival do Vilar de Mouros lembro-me muito disso e aquela malta ia para lá dentro daquele espírito hippie dos anos 60 tomar banho eventualmente no usa sexo mais livre aquela coisa ora bem nós temos necessidade sempre de qualquer coisa que nos preencha que nos complete e eu próprio muitas vezes tenho essa experiência quando estou aqui muitos dias a trabalhar a ler e a preparar qualquer coisa e depois chega um ponto que eu digo já não posso agora tenho que ouvir qualquer coisa e ponho aqui a ouvir música com escultadores gosto muito de ouvir boa música mas às vezes também gosto de ouvir música rock outra coisa que é mais mais música popular contemporânea mas ponho-me aqui a ouvir óperas inteiras e outras músicas oratórias música religiosa tudo gosto imenso agora tenho que estar a ouvir toda aquela série do Vivaldi que tem uma editora chamada Naive eu até ponho no Facebook é pena que não estejas no Facebook Álvaro porque eu ponho lá muita coisa e às vezes tenho pena das pessoas não virem lá pôr qualquer coisa não é que gosto não é não é para as pessoas porem likes não me interessa muito isso interessa-me a partilha não é eu às vezes vou a sites de pessoas que nem são meus amigos vejo lá uma coisa que gosto muito esta indivídua é fantástica deixe-me cá pedir-lhe amizade ou então deixe-me cá pelo menos transportar isto para o meu Facebook isto é às vezes estou aqui horas a ouvir uma ópera ou outra música qualquer e ao mesmo tempo olha estou a tratar fotografias que faço porque tenho a mania das fotografias não é e então num computador que é este que tenho aqui de secretário maior vou tratando as fotografias não é maneira muito alimentar porque estou para estar a dedicar uma fotografia a série senão não fazia nada mais não é fotografia tão há muito tempo mas é um hobby que eu tenho e ao mesmo tempo estou a ouvir música quer dizer mas por exemplo já viste o que é por exemplo ainda hoje à noite estamos aqui a uma coisa de jazz que é aqui em Louros por acaso vai ser a minha prenda de ter feito este esforço para fazer a palestra mas é para dizer o seguinte às vezes estamos a ouvir certas coisas e nós dizemos assim meu Deus como é possível o espírito humano ter inventado isto por exemplo as sonatas para vir a um céu e o sol do bar aquilo é uma coisa divina é de outro mundo é do real aquilo é que é o real é impossível é impossível imaginar e parece que ele fez aquilo até um pouco por brincadeira por jogo deixa cá ver se consigo aqui fazer umas coisas e tal uma coisa incrível era um indivíduo que era tratado o bar era tratado pelo rei pelo príncipe lá para que ele trabalhava como se fosse um empregado qualquer uma vez o príncipe lá acho que tinha já uns pianos ou qualquer coisa parecida com os pianos modernos e queria que o bar fosse lá experimentar aquilo mandou chamar manda ele lá chamar o bar faz favor como quem manda chamar um criado deste servir não é? para ir limpar o chão ou para ir trazer comida um gênio absoluto da humanidade isto também é para mim um enigma o que é que é isto? e lá foi o bar coitadito também tocar naqueles pianos do rei o rei também julgava que compunha também compunha para lá umas coisas portanto não ficou na história não ficou na história da música mas pronto sempre era melhor tocado que não fazia mais nada mas a verdade é que o bar é um ser tão incrivelmente genial o Vivaldi a alegria a alegria que está por trás da música do Vivaldi e a quantidade ele todas as semanas fazia uma missa nova eu estive lá uma vez na igreja em Veneza na qual ele dirigia um coro o homem fazia todas as semanas uma missa nova como é que é possível isto? é uma coisa extraordinária portanto o gênio humano é extraordinário e depois há aqueles bandidos e malandos que fazem toda a caixa de maldades que não vale a pena aqui referir quer dizer isto é que me espanta não sei se portanto se não fossemos seres da falha se não fossemos seres que procuram sempre fazer melhor alcançar qualquer coisa de indizível o tal espaço do invisível do Vigilio Ferreira qualquer coisa de absolutamente fulfillment não é? a palavra inglesa dá-nos essa ideia se não fossemos disso nós não não tínhamos passado provavelmente dos pobres cruzadores-recolectores não sei mas já os pobres cruzadores-recolectores não eram nada não eram nada simples não eram nada brutos vamos dar mais uma oportunidade a quem está queira colocar alguma questão se se eu gostava muito que as pessoas interviessem porque isto é mesmo o espírito é mesmo esse não é? em primeiro lugar eu não sou nenhum sábio daqueles que coloca as pessoas em posição de enfim de qualquer tipo de timidez não havendo Vítor obrigado e uma boa noite de jaz obrigado obrigado Álvaro pela tua generosidade pela tua atenção pelas tuas perguntas e depois já iremos colocar como o professor Vítor vamos colocar na net este entretanto logo à tarde mais um bocadinho agora vou beber um bocadinho de água e depois enviarei para o Vítor a gravação muito obrigado muito obrigado